Fala aí exploradores Bom dia, boa tarde, boa noite menino Estamos por cá, ó Escarretas vazias Deu pra ver aí, o sol tá empatando aí Escarretas cheias aí pra nós carregar Tô engatadinho aqui já, beleza? É um... Um vidinho rápido aqui, ó Estamos aqui no pátio aqui, tá cheio aqui, né? Beleza? Vamos por cá O que que é hoje, menino? 16 de setembro de 2024, é o que liga Beleza? Ó Cor do sol, agora são 5 e... 7 da tarde 17 e 7 Beleza? Arreta demais, ó Mas tá muito boa não Que é por causa do sol Abriu o sol agora Deu uma garoinha mais cedo aí, né? Estamos aqui fazendo... Carregando o ar da carreta aqui, mas... É difícil carregar o ar aqui, hein? Fica um barulhão do caminhão aí Ó o barulho Ó É melhor, hein? Só que não carrega o ar Beleza? Isso aí Estamos chegando na marca aí Dos 450 inscritos aí Beleza? Só tem a agradecer aí Logo, logo vou fazer um vídeo lá na roça Beleza? O que Deus quiser aí Vai planejar uma viagem pra nós carregar lá na roça Beleza, galera? Vou encerrar aí Só um... Aqui no... Uma demonstração aqui Do que nós estamos fazendo aqui, ó Caminhão aí, ó Cochila, sapatão, botina Aí Boné A máquina aí, ó Sem matamático Ó Beleza, galera? Isso aí Vou encerrar aqui Não tem muito pra mostrar, não Não trouxe suporto hoje Apesar que hoje é segunda-feira Eu gosto de trazer lá no domingo Beleza? Eu vou encerrar aí Quem não foi inscrito Inscreva Deixa o like Compartilhe Deixa o comentário aí Deixa o comentário aí Se gostou aí, ó Mas tem umas carretas aqui, né? Não tem nada pra mostrar, meu amor Tanto vídeo aqui na indústria Nem pra gravar aqui na indústria Gravar na roça Mas Tem que dar Mostrar conteúdo aí no Canal aí Não pode ficar sem conteúdo, né? Tem que estar aqui gravando aqui Arriscando, né? Mas aqui dentro eu gravo com suporte Agora eu tô gravando esse suporte aqui Porque eu tô parado, né? Beleza? Estamos no setembro já Previsão aí da safra durar aí até o Dia 30 de outubro Mais ou menos Contando com a chuva Beleza? Então é isso aí Vou subir lá pra cima Descarregar Uma hora eu vou fazer um vídeo Com suporte aí No Descarregando lá na cana inteira No tombador da cana inteira Eu acho que não tem Esse ano acho que não tem vídeo lá, não Tombador da cana inteira Beleza? Isso aí, então Tchau, obrigado Até a próxima Isso aí, menino Tchau, obrigado